Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Sete Minutos ao vídeo... Judas. E esse foi o Valeu do... Anônimo. Anônimo. Muito obrigada pelo seu Valeu, ele ajuda muito a gente. E bora lá reagir. O que é isso? O que é isso? Caraca. Dois. Caraca. Dois. Caraca. Caraca. SME owr . Deu ser retâna. SME NO Chr. SME NO. SME NO CHE. Sempre quis me ver no chão, eu sei E hoje seu perdão não mais tem Disse vida longa ao rei Você é sempre fã, escravo Sem mais feitos no meu cypher Se é matrix, você é o cypher Perdoe o pai que o cara não sabe o que faz Porta é um calabouço, mão na parede Esvazio o bolso, menos remorso Divide um pouco, tudo que eu posso Nada foi meu, tudo foi nosso Então qual valor será necessário pra você trair Renta do seu lado Você vira um derroço, é um filme de comédia Diz um traidor por trinta moedas Hoje eu vi nesse corão O demônio, só se solta o lateral Escove e eu é venenoso Se eu já guardo erros, perdoarei de não Bebado no meu sangue, tomado no meu corpo Deus e o céu são testemunhas É hoje Quem partilhamos o pão E falo Eu já me chamo de mar Às vezes me tremendo Eu te senti Me lembro Eu te amo Eu te amo Eu te amo Um beijo meu amor Caraca, mano. Que vibe diferente, né? É uma vibe meio de sofrimento com... É meio... Sofrido. É, mas é diferente. Meio... Não é tipo melancólico. Também tem o arrependimento, né? Ah, sim. É, melancólico, isso. Caraca, que bizarro, velho. Não tava esperando, eu achei que foi ser alguma coisa. Eu também não tava esperando. Ah, não sei o que eu tava esperando, na verdade. Mais agitada? Não, não a música em si. É sobre o que foi se falar. Ah, mas olha o título, gente. Tipo, tipo... Entendeu? Não. Mas sabe, eu poderia estar falando de qualquer coisa. Ah, um personagem que se chama Judas e que eu não sei quem é. Mas caraca, ele pegou, tipo... Entendeu? Eu achei que fosse uma coisa assim. Falou da traição, da história e sim. Falou do rolê mesmo. É. E foi bem, tipo, muito louco, né? Porque mesmo sabendo que ia trair... A gente já sabia. Sim, ele falou. Então. A gente já sabia que ele ia trair, mas o João se confiou. Teve fé. Eu acho que ele... É, vamos dizer, se ia confiar. Ele teve fé de que ele poderia mudar. Ou não. Ele já sabia e aceitou. Ah. Que era isso. E... Ele aceitava as pessoas como elas eram, né? É, e tipo, ao mesmo tempo que... Estava perdoando, ao mesmo tempo que ele... Entendeu? Ele já dava ali o pãozinho sabendo que o rolê que ia ser. Sim, a gente dividiu o pão. Nossa. Entendeu? Você lhe chamou de irmão. Eu achei que fosse uma coisa... Ah, pesado, pesado. De... Porque a Thumb mesmo não diz muito, né? É. A Thumb não entrega nada direito. Parece um personagem, mas não. É pelo... A ideia da música. Pelo desenho, achei muito legal, tá? Eu também achei muito maneiro. Eu gostei dos desenhos dele. Ah, gente, muito legais. O coração, o corpo e... Tudo, até as cartinhas que tinham com... Eu gostei muito da... Interessante. Da animação. Hum, muito legal. Gente, eu tô... Nossa, deu uma coisinha, né? Né? É. Enfim. Ah, sensível. Ah, sensível. Ah, é relativo mesmo, depende do momento. Mas eu gostei, foi uma vibe muito diferente do que a gente costuma escutar. Não sei, é, é, não sei. Mas foi diferente, um pouco. É, então... A gente costuma. Não, é. Acho que até o tema também. Não se sabe. Aham. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram? Deixa o like, inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.